Aplausos Seus, acordem Master 2, Mel, Black Middle Please be coordinator five Master 2, Mel, Black Middle Coordinator five Blue, Master 2, Mel, Ultra Heavy, Hernando Caminos Virgil, Chester, Allen Justin Carter e Ovinha Odumudu para o pódio. Robert Dembex para o pódio, Robert Dembex para o pódio. Robert Dembex para o pódio, Robert Dembex para o pódio. Robert Dembex para o pódio, Robert Dembex para o pódio. Robert Dembex para o pódio, Robert Dembex para o pódio. Robert Dembex para o pódio, Robert Dembex para o pódio. Robert Dembex para o pódio, Robert Dembex para o pódio. Robert Dembex para o pódio, Robert Dembex para o pódio. Robert Dembex para o pódio. 3 minutos, 3 minutos 3 minutos, 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos E assim! Sacode aí, Lucas! Vamos pro dentro! Vamos pro dentro! Vamos pro dentro! Vamos pro dentro! Bora lá! Bora pro arranque! Descate a primeira na sua despegada, mano! Quatro minutos! O que? Quatro minutos, quatro, entendeu? Quatro minutos, quatro minutos. Blue, Master Green, male, middle, Daisy Camacho, Jimmy Wollingham, George Bronker e Aaron Hornets, no pódio. Balança, Lucas. Ae, 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 agora. Ae, ae, agora. Master one, male, brown, middleweight division. Aaron Palazzo, Zachary King. Please report to the warm-up area, the re-coordinator number four. Master two, male, brown, light featherweight. Gavin Ordinario, Jason Hecker, John Torres. Please report to the re-coordinator number four in the warm-up area. Master two, male, black belt heavyweight division. Omar Saba, Anthony Erard. Anthony Paul Erard, Omar Saba, please report to the re-coordinator number four in the warm-up area. Master two, male, black belt heavyweight division. Master two, male, black belt heavyweight division. Please report to the warm-up area, the re-coordinator number four. Vamos, está na metade, está na metade. Bora. Ae, ae, bora. Boa, Lucas. Saia, sacode ele. Vira. Roda, 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 roda. Boa, Lucas. Saia, só está te pôndo para fora. Goto por. 5 e meio. Perfeito. 5 e meio. 5 e meio, tá? 5 e meio? Ae, cê tentou. Não meteu a mão na rola, mas. Dizem. Dizem. Dá, mano. A lá com os olhos, dá por trás. Dizem. Droga. Não, não. Pelo. Três. Vamos, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que? Nove e meio, o que? Nove e meio. Dez segundos, dez segundos. Dez segundos, Roteiro. Vamos, dez segundos, dez segundos. Boa!